Começou pessoal, evento de Monster Hunter Stories 2, vamos conferir aqui o que a Capcom tem de novo para trazer para a gente, evento de pré-lançamento, tá? Acredito que eles vão falar sobre o modo co-op, que até agora não falaram muito, e o modo pvp talvez. Estamos muito excitados sobre o lançamento de Monster Hunter Stories 2, exatamente, vamos falar sobre co-op e algumas funcionalidades-chave do game. Estão falando da música de abertura, inicialmente, né? Vamos lá, vamos lá! Essa música é linda, pessoal, é a música, se vocês jogaram a demo, essa música está disponível na demo, tá? Na abertura da demo. Ela vai ser a abertura do jogo, a demo já é de fato a abertura do jogo, né? Tanto que o seu progresso você pode levar. Os guialumes, vocês viram ali, aquele negocinho, né? Os guialumes estão de volta. Que a gente viu no road, né? Essa música é muito bonita. Legal que na demo ela já está em português do Brasil, né? Essa semana mesmo saiu um vídeo no canal da Capcom, que eu conto também com o making of das músicas do Monster Hunter Rise, né? Mostrando a parte da orquestra. Olha, é bem da hora, né? Quando você quiser ver, tipo, ver quem realmente são as pessoas que estão trabalhando ali, né? Na parte... Por trás do game, né? Na parte das músicas e tal. Quem está cantando aquelas músicas. Ajustar aqui... Essa é a música. Ela é... Ela acontece no início da história. Temos muito o que falar agora sobre Monster Hunter Stories 2 nesse evento de pré-lançamento. Últimas informações. Ele fala que a gente vai ser um Rider, né? Fala dos vários locais que a gente vai ver. Que é um jogo RPG. Baseado em turnos, né? O novo jogo conta a história de um novo Rider. Seguindo os passos do seu avô, Red. Você conhece a Sienna, uma Yverian. Esse encontro ocorre... Numa área sagrada, né? É quando... Ela entrega um ovo e também o... Kinship, né? Que é aquele negócio que eles usam no braço pra fazer a aliança, né? Ter a afinidade com os Monsters. O ovo contendo o Ratalos... O ovo contendo o Ratalos... Choca... Com alguns Hunters e Riders conspirando, né? Ali no plano de fundo. Algumas coisas estranhas acontecem. Vão mostrar um... Vão mostrar um... Na série principal também, né? Usar os elementos... Para explorar as fraquezas dos Monstros. Melhoraram a parte de combate... Para permitir mais estratégias, né? Aí estão falando dessas cavernas... Que elas aparecem de forma randômica no mapa. São os Dens. E dentro deles... Você vai poder pegar os ovos. Com os ovos você vai chocar... Os Monsters que vão formar o seu time. Podem ter... Ovos comuns e ovos mais raros, né? Tem um rito. Ah tá. Tem um rito que... Meio que desperta alguns genes específicos... Naqueles... Naqueles Monsters, né? Você pode... Fazer um cruzamento... Onde passa um gene de um... Monsters para outro. Similar a Pokémon, né? Aquelas mecânicas de Bradding de Pokémon. É a única acção da... É a acção da cidade. Onde está a uma? Eu vou levar uma... Eu vou levar uma... Eu vou levar uma... Eu vou levar uma... Eu vou levar uma de vocês... Eu vou levar uma de você... Cada Monster tem as suas habilidades... Aí, o Nargakuga... Fica meio que... Invisível, né? Lajear, que você pode... Nadar e tal. Agora, vamos conferir... O último trailer. A expressão... Encontro dele com a Emma, né? Ó, que lugar maneiro. O avô dele, o Red, né? Que eu achei maneira que a, tipo, a... Desenho, né? Tá muito caprichadinho, né? Questão dos traços e tudo mais. Parece que é um anime mesmo, jogável, né? O pessoal artístico aí da Capcom mandou bem demais nessa parte de design, né? Desenho mesmo. Inclusive, eu nunca assisti o... Dizem que tem um anime do primeiro jogo, né? Olha, mano! Caraca, velho! A Vilcana, que da hora, velho! Primeiro update. Novo 1. Ah, tá. Vai chegar, né? Falamute pra gente poder... Oxi! WTF, velho! É o Blade Glavenous. Valkyriever Astalus. Soulseer Mizutsune. Elder Frost Gamote. Oroch Kirin. Red King Hatalus. Molten Tigrex. A Capcom tá caprichando mais aqui do que no Ryze. Em questão de... De lançamento depois, pô. Né? Em questão de... De updates, ela já anunciou mais coisas do que pro Ryze. Por isso que julho, agosto, setembro, outubro. Basicamente, a agenda deles, né? Deixa eu ver se tem como eu... Depois de... A gente... Vamos ver se tem mais coisa aí pra falar. A gente dá uma pausinha aí. E olha com calma essa agenda. Eu acho que era só isso mesmo, né? Eles não falaram sobre a cópia, ué? Ou devem falar ainda. Deve falar, né? Ó, vai ter conteúdo de pós-game, né? Você vai poder... Tipo... Pegar... Pokémons... Pokémons não, véi. Monstros, né? Elder Dragons. Você vai conseguir montar neles também. Tudo isso vai vir depois do... Da história, né? Do final da história. O primeiro vai ser uma... Cooperação com Monster Hunter Rise, né? Que é onde vai vir o Palamute. Vai precisar de algum progresso no game antes de conseguir fazer essa quest. A Cuv vai... Vai vir meio que... Você não vai conseguir montar nela, mas ela vai dar materiais pra fazer equipamentos únicos e poderosos. Setembro e depois... Início de setembro e final de setembro. Depois o Soul Sir Vizutsune. Caraca, véi. Caraca, véi. Depois... É... Ratalos. E o... O T-Grex também, né? E depois vai vir o Silver Ratalos e o Gold Ratshank. Tô achando que a Capcom tá planejando lançar um... Algo similar pra esse jogo. Será que eles vão fazer uma versão... Ultimate depois também? Porque, pelo visto, eles estão querendo tratar ele como um jogo contínuo também, né? Esperamos que vocês gostem do... Do jogo base e também do conteúdo que virá depois. Mais detalhes serão dados em uma data futura. Agora vamos falar um pouquinho sobre... O gameplay. Acho que eles vão mostrar o co-op agora, né? Você vai poder fazer uma expedição em co-op. Basicamente, eles vão lá no quadro de missões, né? Depois, no menu... Subquests... Multiplayer... Vai ter um simbolozinho de Wi-Fi, é lá. Vai ter um simbolozinho de Wi-Fi, é lá. E aí, meio que a関 Vai precisar de um Expedition Ticket para fazer essa quest, então aparentemente não vai ser qualquer hora, né? Você vai ter que farmar, acredito eu, esses Tickets de expedição para conseguir jogar COOP. Não é infinito, né? Deve ser similar ao que acontece em Dark Souls e tal. Às vezes você precisa de um item específico para jogar COOP. Sim, então vamos começar. Ele está mostrando a área que você pode encontrar vários... E você vai ter vários, acho que ninhos, né? Só que você só pode pegar um ovo, né? Aliás, você pode pegar vários ovos? É, você pode pegar vários ovos nesse tipo de Quest. Vamos seguir a marcadora azul no mapa e vamos encontrar o chefe dessa Quest. Assim que a gente derrotá-lo, a Quest finaliza. Podemos seguir direto para a Hatcha e derrotá-la. Ou podemos somente pegar alguns eggs e simplesmente finalizar também. A gente vai deixar os players decidirem a forma que eles preferem. Vamos fazer uma batalha contra o Tobi Kadashi para demonstrar. Vamos fazer uma batalha contra o Tobi Kadashi para demonstrar. E eu também vou ajudar, mas eu estou a me arrumar. um pode entrar na batalha e o outro pode ficar de fora se quiser né tipo ele tá lutando sozinho contra o toby aí o outro pode se juntar depois se quiser ou seja eu não sei o jogo deve rebalancear automático né a partir do momento que entra um novo jogador né e ele tá usando um toby cadastro também né e quando ele tá bravo ele usa mais ataques técnicos o técnico da steca tem uma carta de tribo que me tá aí e 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 aí isso é meio então para você fazer um farm do dos seus times eu acho né tipo o que você faz quando você tá jogando ali no pokémon no final do jogo eu acho que durante campanha deve dar também né o formando porque vai ter alguns tipo você vai tentar fazer aquele que consiga o máximo de habilidades possível né e habilitar aquela árvore de genes dele tal e aí fazer os Dois cruzamentos também para conseguir tipo as melhores habilidades né mas eu tô curioso para ver como é que vai funcionar o PVP também E aí e aí o e o e-raia a nota que é N토 o já a e aí Esse aqui é o... Ovo... Ovo... Me perigo. Ovo foi muito bom. Ovo foi não. Vamos lá. Tão num ninho ali do... O � projector! Do Nargacuga. O que? Cada um pegou um ovo. Sim. Você fica procurando, né? Até pegar, olha, esse aí brilhou Aí quando brilha É que vale mais a pena, né? Aí o monstro acordou Acho que eles vão entrar em batalha Vamos ver Não entendi É, então é batalha O outro tá lá roubando o ovo ainda Ele vai simplesmente embora ou vai lutar? Vai embora ou vai deixar o cara lá se ferrar? Falou, amigão Vejo você depois, boa sorte Eu vou entrar em batalha Eu vou entrar em batalha mais uma batalha aqui no caso né o ratalos ratalos não é mais ou menos o que eu imaginei que seria que nas missões da história e quem acompanha a gente é a menininha lá né ao invés de aí nessas missões assim de expedição ao invés da menina acompanhar que acompanhar algum amigo que você foi jogar junto eu acho que cop pode ser divertido né você vai com o seu amigo trocando uma ideia e eu não sei se eu acho que não vai ter evento semanal né não deve ser igual no raiz né deve ter só aqueles aquelas atualizações programadas mesmo eu acho que depois que eles derrotaram ali né o rádio agora tá pegando o ovo dele assim depois que termina pega o ovo finaliza a quest aí vão lá para parte do do local lá da vila onde choca os ovos pegou a legiana e aí e aí podemos chocar um por um e a quando a gente tem vários ovos tem a opção de chocá-los ao mesmo tempo a equipe ele vai o meu cá e aí e aí o c é o autor é os 1 12 e aí e aí o que bom não o o que o que Isso aqui veio funcionar online também. Oh, queremos compartilhar mais alguns detalhes sobre o desenvolvimento do jogo. Qual foi a ideia original por trás do jogo? Como que tudo isso começou? Monster Hunter Stories foi lançado em 2016. Nós tivemos essa ideia por um longo tempo. Talvez isso possa emergir as pessoas mais para o universo Monster Hunter. Então a gente procurou um diretor que pudesse trazer sua vida, foi quando eu cheguei até você. Para fazer algo diferente com Monster Hunter. Eu pensei um pouco... É estranho, porque primeiramente Monster Hunter é um jogo de caçada. E a progressão, né? À medida que você vai fazendo as caçadas. Eu queria fazer isso. Mas eu não pensei que eu não queria fazer isso. Mas eu pensei que era uma coisa que eu queria fazer. Eu queria fazer isso. Eu queria fazer isso. Eu queria fazer isso. Aí passou a pensar um pouco mais sobre isso e depois se engajou em fazer o projeto. Muitas pessoas jogaram primeiro e pediram muito por uma sequência. E por muito tempo a gente pensou muito sobre como a gente ia lidar com a questão dos gráficos do jogo. O estilo de arte. Então a gente tentou achar uma forma de conseguir ampliar ele para uma audiência maior. Então mudamos a proporção do corpo. Um pouquinho maior do que o primeiro, né? Ele era bem menor mesmo. Muita gente até perguntou, né? Se os monstros seriam maiores nesse jogo porque eles acharam pequeno no primeiro jogo. Eu acho que a direção de arte foi se movendo para uma... Para uma direção melhor, né? Sim, ficou melhor, né? Comparado ao primeiro jogo, né? Bem bonito, né? É o que eu falei, bem pegado ao anime mesmo. Então essas ideias de design começaram a aumentar minhas expectativas sobre o que o game seria. Com os gráficos a gente queria... Teve uma outra coisa que eu estava pensando, né? Como trazer a melhor experiência para os players. Então eu queria trazer um elemento co-op para o game. E também um tipo de batalha versus, que é o PVP, né? Enquanto a gente ainda estava trabalhando em updates para o primeiro Monster Hunter Stories, eu tentei ver se eu poderia implementar um co-op no game. Depois que a gente fez isso, eu imaginei que daria para implementar uma espécie de co-op. O que é um elemento core da franquia Monster Hunter é você jogar co-op com amigos, né? Sentar e jogar de forma social. Pode discutir estratégia, quem vai atacar, quando vai usar o Life Pounder, o Poder da Vida. E esse tipo de coisa com um amigo pode se tornar muito mais divertido. e pode se tornar muito mais divertido. Eu acho que isso não é possível. Mas não é possível, mas... Mas eu acho que vou fazer esse tipo de coisa. E o primeiro passo, né? De trazer o co-op... Foi dessa forma, né? Então ele... Basicamente eu estava fazendo alguns experimentos para testar ainda, para ver se eu ia gostar, né? Basicamente eu estava fazendo alguns experimentos para testar ainda, para ver se eu ia gostar, né? O mais importante é que eu quis fazer algo que os novos jogadores possam jogar e se divertir. Mais ao mesmo tempo, eu queria que os jogadores de Stories, que já conhecem, ficassem felizes também. E como já se passou bastante tempo, desde o primeiro jogo, a gente queria fazer com que os jogadores sentissem que os personagens haviam crescido mesmo, né? Em estatura, idade e tudo mais. Então a gente demorou um tempinho aí até completar, né? Quatro anos para fazer esse game. Similar a um mundo real. O que a gente viu na... Enquanto eu escrevia a narrativa, a progressão de anos entre os personagens e tudo. Um dos personagens? Um. 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 Iverians no caso né e ela vai ter uma um papel-chave no jogo estamos confiantes sobre o seu design legal né que a gente vai ver um pouco o lado dos riders dos hunters dos aí o Iverians e for caiu a gente pensou como poderia ser um antagonista ele tem atitudes de um adolescente mesmo ele corre algum risco aceitando como as coisas podem ser e tentando meio que ferrar a vida dos riders o papel dele né o novo felino no primeiro estou dizendo a gente o naviru sim, ele está com o Monster Hunter, então Kailu também tem o Otomo Ailu, mas também tem o Otomo Ailu, que é o antagonista, então, então imaginamos ele como um ninja, como uma espécie de assassino, né, ele é um dos nossos personagens favoritos, a Yuria cresceu muito desde os eventos do último jogo, e a gente não mudou muito ela, ela cresceu em Kwan Village, E ela se veste meio que ostentando Parece que foi isso que eu entendi Lilia Ela trabalha como Escrivener, não sei o que isso significa Não sei o que significa a tradição disso Mas ela tem uma parte importante também no desenvolvimento Baseado no que ela queria ser E como ela ficou Por exemplo, seu cabelo Por exemplo, olha esses três tipos O próximo é o Capitão Mais ao mesmo tempo mostra como ela cresceu Para vê-lo em ação Você vai ter que se envolver jogando o jogo Então, por favor Chequem o game Agora uma pequena recapitulação de produção Depois dessa pequena produção de recapitulação O jogo será lançado no dia 9 de julho de 2021 Daqui 7 dias especificamente As pré-vendas já estão disponíveis física e digital Na loja oficial A versão de teste está disponível também Só no Nintendo Switch E você pode transferir o seu progresso para o jogo final Se você tiver a versão save do Monster Hunter Você pode pegar um King Rise Talisman Aí a armadura que você vai pegar também O crossover de armaduras de conjuntos no jogo Vai pegar A armadura em camadas do Do Stories, do Rise no caso Espero que vocês tenham gostado Dessa edição especial Para Monster Hunter Stories 2 Muito obrigado por assistir E esperamos vê-los Em breve No lançamento de Monster Hunter Stories 2 Basicamente é isso Então, né, meus amigos É isto Como vocês viram, né A Capcom está levando Bastante a sério, né Eu queria Voltar aqui só Aqui, ó Para a gente dar uma olhadinha Antes de finalizar aqui Porque já ficou Bastante longo, né Eu não imaginava Que esse evento seria longo assim Senão eu teria até Tentado fazer Ao vivo Mas, vamos lá Basicamente, ó O jogo lança dia 9 de julho Aí, dia 15 de julho Tem o primeiro update já Trazendo o Palamute Do Monster Hunter Rise Em agosto Já tem o segundo update Trazendo a Kuf Tarot Dia 5 de agosto Especificamente E alguns novos Monsters, né Que a gente já viu também E depois Setembro Eles vão Trazer dois updates Ali Depois É Isso no início de setembro E depois No final de setembro Outubro Já tem update Também Ah, a Kuf Tarot Vai ganhar Um nível de dificuldade Maior também, né Parece que ela vai lançar Tipo normal Depois Um nível mais difícil Já no update 4, né E por fim Em outubro A gente vai ter Um Monstro Surpresa De alta dificuldade E Vão chegar também Civil Rattles E Gold Ratchet, né Ou seja É aquilo mesmo Que eu comentei com vocês Eles estão levando Bem a sério O lançamento desse jogo Tanto que Isso aqui Meio que confirma Por que Que a gente está tendo nada É no Monster Hunter Rise, né Eles querem dar prioridade E tentar fazer o pessoal Comprar mesmo O jogo, né Pessoal E Sinceramente Eu não sei nem o que dizer Porque Eu ainda Tipo Eu não sei muito bem Como é que vai funcionar Como é que vai funcionar Esse Endgame No Pokémon A gente sabe Que funciona muito bem O Endgame Do Pokémon, né Porque tem muito ali O lado competitivo Que Que movimenta a galera Jogando uns contra os outros Formando o time Tem o lado de completar Porque é dex também Eu sei que no Rise Vai ter a questão das Awards Para você tentar Mas O PVP Eu ainda não sei Se vai ser divertido Espero que sim E se essas quests Esses monstros Mais difíceis Eu acho que Esses monstros Sendo desafiadores Tipo Curve O Hellblade Glavenos Boltriever Astalos Eles sendo desafiadores A ponto de você Tipo Se lascar Mesmo Perder Para eles Pode ser Um motivador Para você Montar um time Brabo, né E tentar realmente Conseguir vencer Essas quests, né Eu acho que seria isso Se for mais ou menos Nessa pegada Pode ser um Indigame legal, né Pessoal Vamos ver na prática Aí Tá Fiquem ligados aí no canal Qualquer novidade Vou estar trazendo para vocês Vou tentar trazer também Uma cobertura aí De guias Do game Ainda estou decidindo Sobre Sobre o detonado Se eu vou fazer um detonado Ao vivo, né Ou gravado Tá bom, pessoal Se tiverem aí Sugestões Deixem nos comentários Então é isso Espero que vocês Tenham gostado do vídeo Deixa aí Nos comentários O que você mais gostou Você pretende jogar No lançamento Gostou aí do roadmap Que a Capcom planejou Gostou do modo cooperativo Vamos falar um pouquinho Sobre isso Deixei a opinião de vocês Se puder compartilhar Você vai estar ajudando Mais pessoas Também Chegarem nesse conteúdo Tá bom Muito obrigado Vejo vocês então No próximo vídeo Valeu E Fui Tchau 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 Tchau